Nem fui embora e já tô com saudade dessa comida aqui, ó. Feijãozinho da minha mãe, macarrão, amôndegas, coisa linda, nosso fogão. Pro dia das crianças eu vou te ensinar a fazer um bolo de chocolate delicioso, muito fácil de fazer, só com 4 ingredientes e sem farinha de trigo. Vem comigo!